Momento Velocidade, oferecimento e carros. Com apenas R$ 1,00 você anuncia o seu carro. Campeneus, confiança e inovação. Uma nova experiência nos cuidados com o seu carro. E Mitsubishi Motors, drive your ambition. Olá, seja bem-vindo ao Momento Velocidade aqui na TV Gazeta. E para você que é apaixonado por automóvel como eu, você sabe, a melhor coisa é ter um lugar especial e de confiança para cuidar do seu carro. E é por isso que eu vim apresentar o programa de hoje aqui, direto da Campeneus. Esse espaço incrível fica em São Paulo e é uma das 140 lojas que integra a Rede Pirelli Performance Center. Com quase sete décadas de tradição, a Campeneus apresenta agora uma nova identidade, para oferecer uma experiência única e ainda mais satisfatória ao cliente, como explica Rodrigo Abut, CEO da marca. Campeneus, o logo só vem coroar todas as mudanças que a gente vem fazendo na empresa. Hoje a Campeneus é uma empresa completamente diferente. Ela traz um conceito muito mais moderno, com diversas ferramentas tecnológicas, que trazem ao cliente uma segurança muito maior, serviços diferenciados, uma comodidade fora de série. Então, a ideia do logo realmente é trazer uma nova forma da Campeneus operar. E o logo sim, ela vem dentro de um momento onde a gente consegue agregar capacitação técnica dos nossos funcionários, uma cada vez maior gama de produtos a ser oferecido para os nossos clientes, inúmeros serviços sendo lançados, que trazem uma conexão muito maior com o nosso cliente. A cara da Campeneus, ela vem junto com muitas mudanças em processos, controles, e que sem dúvida vai entregar uma experiência muito melhor para o nosso cliente final. Legal! E quem busca atendimento sem sair de casa, também pode procurar a Campeneus, né? A Campeneus, ela está em todos os canais de atendimento. Então, hoje você consegue encontrar no próprio site da campeneus.com.br, diretamente no site da Pirelli, você pode entrar no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Você tem diversas formas, nossas lojas físicas, nós fazemos não só alinhamento e balanceamento de veículos, todo o trabalho em suspensão, freios, óleo, lavagens a seco, faceamento de discos de freio. Então, tudo que você imaginar em serviços com o seu carro, você pode pensar em Campeneus. O Campeneus tem 140 pontos de venda no Brasil, estamos em 16 estados, 97 municípios, então, com certeza, tem uma Campeneus perto de você. Então, vem com a gente e conheça um pouco mais da Campeneus. Obrigado! Debaixo de muito sol, os carros da Mitsubishi Cup levantaram poeira em Mojeguaçu durante a segunda etapa de 2021 na Fazenda Velocitar. Essa é a 22ª temporada do mais tradicional rally monomarca cross-country de velocidade da América Latina, que é promovido pela marca Mitsubishi Motors. Com um excelente número de 38 veículos disputando a competição em seis categorias, pilotos e navegadores encararam um desafiador percurso de mais de 25 quilômetros. O circuito fechado off-road passou por dentro de fazendas nos arredores do Velocitar, e ele foi desenhado especialmente para a competição. A Mitsubishi Cup é aberta a todos aqueles que curtem acelerar um veículo especialmente preparado para encarar as estradas de terra mais desafiadores no estado de São Paulo. E o mais legal é que a competição oferece a pilotos e navegadores a experiência de participar de um rally que segue todos os regulamentos estabelecidos pela CBA, a Confederação Brasileira de Automobilismo. E o melhor, tudo em um ambiente familiar, de muita amizade, mas também de muita adrenalina. Agora, vamos aos resultados da segunda etapa. Na categoria Outlander Sport R-Pro, a vitória foi de Ricardo Feltre e Ivo Maier, que falou da importância dessa conquista. Espero que o ano termine assim também, né? A gente ganhando tudo, quem sabe ir para o sétimo título já da Mitsubishi Cup. E é isso aí, vamos, mas eu sei que não vai ser difícil, a turma vai se aprimorando para chegar na gente. Na categoria Outlander Sport R, Ander Hiltz e João Vitor Alves Ribeiro foram os vencedores. Um ótimo resultado para quem, no ano passado, ficou com o vice-campeonato e agora em 2021 não quer deixar o título escapar. Não é isso, Ander? Pois é, ano passado não deu, né? Ficamos em vice-campeões, né? E esse ano nós estamos trabalhando exatamente para não escapar e a gente conseguir o campeonato. Juliano Diener e Gunnar Dams ficaram com a vitória na categoria L200 Triton Sport R. E o navegador destacou a estratégia para ganhar a temporada 2021 da Mitsubishi Cup. É o carro bom, a gente vem mostrando mais confiança no carro, vem melhorando. A estratégia é sempre partir para cima e conseguir vencer o maior número de etapas possível. Na categoria L200 Triton Sport RS, o primeiro lugar ficou com a dupla formada por Elcio Bardelli Jr. e Luiz Felipe Echel. Mas a concorrência vem forte em 2021, como destacaram os vencedores dessa etapa. Tem um peso sim, né? O pessoal fica pensando já para a próxima prova de querer bater a gente, né? Mas a gente sabe que tem bastante gente que tem capacidade de andar junto com a gente. E a gente vai, do jeito que a gente está vindo até agora, que a gente veio do ano passado já juntos andando, como campeões. E a gente vai esse ano tentar fazer a mesma coisa que fez ano passado. Luiz Parente e Ricardo Amorim da Silva foram os melhores na categoria L200 Triton ER Pro. E o Luiz contou para a gente como é que foi a sensação de vencer essa etapa. Rapaz, é a melhor sensação do mundo. Eu estou há nove anos na Mitsubishi Cup atrás desse objetivo. E conseguir levar as duas etapas iniciais do campeonato, assim, de forma limpa, andando bem, é assim, uma sensação maravilhosa. Por fim, na categoria L200 Triton ER, a vitória ficou com Fabrício Zanella Duarte e Elaine Ribeiro. Ela, por sinal, resumiu bem o sentimento de todos os competidores com um ótimo momento vivido pela Mitsubishi Cup. Todo mundo ganha. E não é só quem sobe no pódio, não, não é isso, Elaine? Não é só os 10, não é só o pódio. É a união, né? É ter a equipe, ter o apoio do piloto, dos amigos, do pessoal que está em casa, da família e da própria organização de vocês, né? Que a gente vê um crescente, né? Que só cresceu. Está bonito assim porque todo mundo faz parte disso, né? E com essas belas imagens, a gente fecha mais uma cobertura da Mitsubishi Cup. O próximo encontro será na rodada dupla, no Autódromo do Velocitar, nos dias 31 de julho e 1º de agosto. E a cobertura completa você confere aqui, no Momento Velocidade, na TV Gazeta. Bandeirada para o nosso Momento Velocidade, aqui na TV Gazeta. Mas se você gostou dessa dica especial, vem conferir a Campneus na Henrique Schaumann, em São Paulo, ou nas 140 lojas espalhadas pelo Brasil, essas dicas importantes para cuidar do seu carro. Até a próxima! Momento Velocidade. Oferecimento e carros. Com apenas R$ 1,00 você anuncia o seu carro. Campneus. Confiança e inovação. Uma nova experiência nos cuidados com o seu carro. E Mitsubishi Motors. Drive your ambition.